Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje vamos esclarecer mais uma dúvida Se é possível ativar, habilitar o iToken do Itaú no caixa 24 horas, na rede de bancos 24 horas Informação atualizada, então se você já ficou interessado àquele ritual de sempre Deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo Já fez isso, bora para o vídeo Muito bem pessoal, para esclarecer essa dúvida sobre o iToken, vamos acessar o site do banco 24 horas Já estou aqui na página para extrair a informação direto da fonte E aqui vamos verificar se esse serviço está disponível pelo Itaú nos bancos 24 horas Bom, eu já encontrei aqui o banco Itaú, é bem simples, ele está entre os bancos principais aqui já na primeira página Mas tem diversos outros bancos no qual você pode consultar Vou clicar aqui em conheça todos os serviços referente ao Itaú, abrirá uma janela Bom, temos diversos serviços aqui como saque conta corrente, poupança, cartão de crédito Verificação de saldo na conta corrente, poupança, saldo do cartão de crédito E além dos extratos da conta corrente, poupança e também do cartão de crédito E por fim, empréstimos Nada sobre iToken Conclui-se que não é possível você habilitar o seu iToken pelos caixas dos bancos 24 horas Você pode habilitar o seu iToken direto pelo aplicativo e também no caixa eletrônico da própria agência Eu já fiz vídeos específicos sobre isso, confere aqui no card É isso pessoal, não é possível habilitar o iToken no caixa 24 horas Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários outros vídeos relacionados ao Itaú Aplicativos de pagamento, bancos digitais, finanças, tutoriais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal Vou deixar recomendado no card e na descrição do vídeo E na tela final uma playlist com diversos assuntos relacionados ao Itaú Recomendo fortemente que vocês assistam Recados finais, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos E de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo No mais, eu agradeço se você assistiu até agora Meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima Falou galera